Presta atenção, não quer estar falando pra acordar. Não, deixa eu falar um negocinho, ó. A gente meteu o Paulo Neymar naquele ano. Nota zero pra esse chinelinho desse Barrios, que não falou que tava vendido, enganou no Grêmio nesses últimos meses todos, e não fez nada faz tempo. Enganou no Palmeiras, fez bons jogos no Grêmio só no começo, e nesses últimos meses enganou porque tava vendido, tirou o pé de todas as bolas. Nota zero pra ele, profissionalismo zero pra esse cara. E vocês babam o ovo desses gringos. Toma aí mais uma, que eles botam a bola nas costas de vocês, Vanderlei. Olha, profissionalismo que você não reconheceu há instantes, quando você disse a seguinte frase, se o Juscelet voltar, volta a bicudo, não sei o que. Ah, Vanderlei, vocês estão falando de negócio de contrato, Vanderlei. Não tem esse direito profissional, se acertar tem que jogar e mergulhar de cabeça. Não tem esse negócio, não tô muito contente aqui. O argentino Treves não fez isso, que você fica lambendo. Não, eu sou coerente. Todos, todos. Vem 5 milhões lá. Todos, todos, todos. Eu não tô dizendo que ele fez bem. Todos, aquele Lucas Lima, por exemplo. Vocês mesmos, não vamos mudar o discurso aqui. Nós cansamos de falar que o Lucas Lima não podia estar fazendo com o Santos, o que fez com o Santos nessa reta de chegada. Isso vale pra estrangeiro, pra brasileiro, pra qualquer um. Então o cara tem que ser profissional sempre. Foi ridículo. E eu pensaria, e eu se sou o clube que vai contratar, eu pensaria depois da situação que ele passou no Santos. Esse caso citado pelo Marcos de Barrios, sem dúvida, é errado. E como foi errado, na minha visão, claro, o Neymar tem entrado em campo recebendo 10 milhões de euros. Isso foi péssimo. Foi péssimo.